Oi, gente linda! Cheguei para resolver a questão 4 do IFPB, concurso 334 de 2013. Estou resolvendo as questões de português, da parte geral, tá? Aquela parte que serve para todos os candidatos de todas as áreas, certo? As 15 primeiras questões dessa prova se referem ao texto que eu já li, que está aqui nesse vídeo que está no izinho. Pode ir lá à vontade, tá? Na descrição desse vídeo está a questão 4 e todos os links para você baixar a prova, gabarito e tudo mais, tá bom? Então vai lá, depois volta para cá, dá o like, vai no texto, dá o like, ouve o texto, volta para cá, dá o like. Pode dar o like agora, que tal, que tal? Bom, questão 4, meus amores. A referência à técnica desenvolvida pelas torradeiras de café apresentada no início do texto... Para que serve essa referência? Para que ela foi apresentada? É isso que a questão quer, tá? Bom, resposta correta, letra E, letra E. Falo por último, como de costume. Letra A. Denota a predileção do autor por técnicas artesanais em detrimento das industriais? Gente, não sei se o autor prefere, mas o texto não fala de técnicas industriais, portanto, não existe uma comparação, tá? No texto, então, não é letra A. B. É uma forma de registrar o reconhecimento por parte das novas gerações à cultura popular? Não, porque o texto fala que as técnicas estão desaparecendo, essas torradeiras de café, essas profissionais, estão cada dia mais raras. Então, não tem reconhecimento por parte das novas gerações, não. C. Surge como a homenagem do autor aos trabalhadores que conseguiram manter viva uma tradição popular? Também não, pelo mesmo motivo da B. As novas gerações não mantêm viva e esses trabalhadores não conseguiram fazer isso. D. Representa um exemplo da capacidade de certas técnicas rudimentárias se perpetuarem ao longo das gerações? Mesma coisa. Letra B, C e D. Estão erradas pelo mesmo motivo. Essas técnicas não se perpetuam, tá? Resposta correta, então, letra E. Letra E. Constitui-se ponto de partida para discussão acerca da difícil arte de finalizar uma tarefa. É isso mesmo. Tema retratado no decorrer do texto. É verdade. Quando o texto fala que as torradeiras de café têm uma técnica muito apurada e que se elas deixarem passar do ponto, o café fica queimado e se tirarem do fogo um pouquinho antes de chegar o momento, ele fica travoso. Então, é a dificuldade de terminar uma tarefa no momento certo, né? Existe um momento exato para finalizar a tarefa. É isso mesmo. Ele compara isso, né? Com... Ele discute isso em relação a todas as outras técnicas artísticas, né? E, especialmente, a do escritor. É isso aí, gente. Questão número 4. Resposta letra E. É tranquila. Questão de leitura. É preciso ler o texto para responder a essas questões. Tá bom, meus amores? É isso aí. Olha aqui do lado a próxima questão, tá? E, desse outro lado, a playlist completa. E é isso aí. Vai lá. Curte os outros vídeos também. Assiste tudo isso. E sucesso para todos nós. Tchau!